Música Ligado no esporte de volta ao vivo nesta manhã de sexta-feira e a seleção brasileira feminina de handball já tem a melhor jogadora do mundo, a gente mostrou aqui no ligado E como se não bastasse, agora o time também tem o segundo melhor técnico do planeta, olha só A boa fase do handball brasileiro continua aparecendo no exterior, depois da ponta Alexandra Nascimento ser eleita a melhor jogadora do mundo, agora foi a vez do técnico da seleção ser escolhido o segundo melhor treinador de equipes femininas do planeta O dinamarquês Morten Subac, que dirige o Brasil desde 2008, conquistou a vice-liderança pelo segundo ano consecutivo, em eleição feita pela Federação Internacional de Handball Com 27% dos votos de jornalistas, especialistas e do público em geral, Morten ficou bem perto do primeiro colocado, o campeão olímpico Torir Hergerson Nas mãos de Morten Subac, a seleção brasileira conquistou os melhores resultados da história, como o sexto lugar nas Olimpíadas de Londres e o quinto no Mundial Que bacana, hein? E falando em técnico, o Olímpia já tem um novo comandante, a diretoria anunciou a contratação do técnico João Batista, ele que tem 46 anos e neste ano pela série A3 do Paulista já dirigiu equipes de Itapira e Matão O João Batista começou os trabalhos ontem, visando aí a partida deste domingo contra o Assisense, às 10 horas da manhã, jogando em casa, hein? E o sempre polêmico Carlos Alberto, ele não vai mais jogar futebol por pelo menos um ano, olha só O meia Carlos Alberto, atualmente sem clube, foi suspenso por um ano O antidoping, realizado depois do jogo entre Vasco e Fluminense em março, acusou duas substâncias proibidas, que mascaram o uso de anabolizantes É, vai ter que ficar de fora Agora vamos falar um pouco da região, porque 2014 praticamente também já começou para a Associação Esportiva Aracatuba O mandato do atual presidente, o Paulo Bueno Dias, vai até o dia 31 de dezembro E os membros que querem assumir o time começaram a se mexer aí para levar o clube à Série A3 no ano que vem O repórter Felipe Modesto conversou com um dos responsáveis pela futura diretoria e tem as informações Olá Felipe! Olá Diogo Menezes, olá pra você que está ligado no Esporte Olha, uma reunião está marcada para o dia 5 de setembro para definir novos nomes para a diretoria da AIA E o Marcelo Gorgoni, que é o atual diretor financeiro e também vai ajudar nessa organização dos novos nomes da diretoria Vai falar pra gente quais serão os cargos que vão ser definidos nessa reunião, Marcelo Tudo bem, primeiro, prazer estar falando com vocês Assumir o cargo de diretor financeiro há mais ou menos uns 40 dias A gente passou uma turbulência aí e tal, devido a alguns fatores extras campo Não conseguimos a classificação para a terceira fase Com o intuito de melhorar para a próxima temporada em 2014 Nós iremos fazer uma reunião na próxima semana Já com o intuito de colocar novas pessoas na diretoria Dentre eles, um tesoureiro Mais três conselheiros Isso nós precisamos para ajudar a fortalecer a equipe Quais serão as principais mudanças que vocês já estão imaginando Mesmo antes desses nomes serem definidos, Marcelo? Quais são as principais mudanças que você acha necessárias já para essa nova fase da AIA? Nós precisamos, já de início Como o campeonato vai começar antes, devido a Copa do Mundo Nós já estamos pensando isso aí para novembro e dezembro Já para em janeiro a gente já ter aqui pontada com o novo técnico Iremos terceirizar algumas partes que esse ano a gente deixou um pouco a desejar Nos apoiar nos patrocinadores que nós temos Você pode acompanhar pelo estádio São várias pessoas que têm interesse em ajudar E procurar novos colaboradores Qual que é a expectativa para vocês para o próximo ano? Dá para fazer um papel melhor do que foi feito esse ano? Dá para começar a torcida a tentar sonhar com acesso Para três em 2014? Sim, com certeza Por exemplo, a Votopranguense começou um trabalho bem antes Nós estamos se baseando nesse trabalho deles O China, que é um dos companheiros nossos Já atuou na equipe esse ano Eu tenho alguma planilha deles Então a gente tem que tirar esses moldes Uns moldes bons para a gente fazer uma temporada boa para 2014 A gente espera então os nomes que vão ser definidos Para essa nova diretoria da AIA Eu volto aos estúdios com você, Diogo Obrigado, Felipe Tomara mesmo que esse sonho do acesso à Série A3 Não termine no ano que vem Vamos aguardar aí esta reunião no dia 5 de setembro Então que vai definir esta nova diretoria Lembrando que no ano que vem O Campeonato Paulista da 2ª Divisão Começa mais cedo por causa da Copa do Mundo Só que a data de início ainda não foi definida O Internacional com um empate diante do Salgueiro E o Vasco com uma vitória de virada sobre o Nacional Garantiram vaga as quartas de final da Copa do Brasil Vamos ver Em São Januário, o Eric do Nacional de Manaus Passou a bola entre as pernas de Felipe Souto E foi derrubado Pênalti Danilo Rios bateu Diogo Silva defendeu E no rebote o mesmo Danilo Rios apareceu para abrir o marcador Nacional 1 Vasco 0 O Vascai Niotum entrou na área e rolou para Marlone empatar a partida 1 a 1 O meia Daxon virou o jogo para o Vasco Vasco 2 Nacional de Manaus 1 Placar final No Cornélio de Barros O Salgueirão em Pernambuco Jorge Henrique recebeu de Leandro Damião E com o bico da chuteira Colocou a bola no cantinho do goleiro Mondragon do Salgueiro 1 a 0 Internacional O time pernambucano empatou com Ranieri 1 a 1 Alex pintou o zagueiro E de pé direito, que não é o bom Chutou fraquinho Mondragon aceitou Internacional 2 a 1 Daniel ainda empatou o jogo 2 a 2 Mas foi o Internacional que ficou com a vaga Com esses resultados ficaram definidos Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil O Corinthians vai enfrentar o Grêmio O Internacional encara o Atlético Paranaense O Goiás pega o Vasco da Gama E um duelo carioca completa essa fase Botafogo vs Flamengo Tudo definido então na Copa do Brasil Agora tem pausa ligeira já já Tem o quadro Tenta Aí E hoje nós vamos tentar repetir Uma sequência de gols olímpicos Feita por um astro do futebol nacional Que acaba de se aposentar, hein? Não sai daí E aí E aí Obrigado.